Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tall and ten and young and lovely, the girl from Ipanema Goes walking and when she passes Each one she passes goes Ah, 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 ah When she walks, she's like a samba That swings so cool And swings so gently That when she passes Each one she passes goes Ah, 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 ah Oh, but he watched her so sadly How can he tell her he loves her Yes, he would give his heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at he Tall and ten and young and lovely, the girl from Ipanema Goes walking And when she passes, he smiles But she doesn't see She just doesn't see No, she doesn't see She just doesn't see She doesn't see She doesn't see E diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que sem ela não há paz Não há beleza, é só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços De ser milhões de abraços Apertado assim, bolado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinho sem ter fim E é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Apertado assim, bolado assim Não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai E aí Dentro dos meus braços Usa braços De ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim Calado assim, abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim E é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Longe de mim Vamos deixar esse negócio de você Viver sem mim Ol' father time checked So there'd be no doubt Call on the north wind To come on out Then cupped his hands So proudly to shout La-di-da-di-da-di-dum Tis autumn The trees say they're tired They've borne too much fruit Charmed all the wayside There's no dispute Now shedding leaves Now shedding leaves They don't give a hoot La-di-da-di-da-di-dum Tis autumn Then the birds got together To chirp about the weather After making their decision In birdie-like precision Turned about And made a beeline To the south My holding you close Really is no crime Ask the birds The trees And oh Father time It's just to help The mercury climb La-di-da-di-da-di-dum Tis autumn It's just to help The mercury climb La-di-da-di-da-di-dum Tis autumn Tis autumn Amém. 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 Amém.